um pouquinho sobre a treta, né é, o engraçado já que a gente falou pro Black também, né você tá no segundo reality no mesmo ano e vem dizer que não depende de reality deixa de ser hipócrita Black cara, o cara tá no segundo reality e vem dizer que não depende de reality então rapaz, eu tô me batendo nessa tecla porque é muito irônico esse Black, velho atacar as pessoas, eu tô falando porque ele mandou eu também tomar naquele lugar então por isso que eu tô injuriado com isso, gente como é que ele não depende de reality, velho? se toca, Black no mesmo ano o cara tá no segundo reality e não depende de reality? como assim? então tá por a ganância mesmo, como a Jaque falou ele tá por a ganância de ganhar esse um milhão e meio mas como é que ganha um milhão e meio sem público? sem público? alguém me explica aí, como é que um cara ganha um reality sem público? é muita hipocrisia, né minha gente? é o cara ser muito mano olha, eu vou te falar, viu? pra não falar besteira aqui, meu vídeo cair olha que eu tô com ranço desse cara